Vamos pra cozinha fazer os nossos palitinhos? Daqui a pouco tem quebrando a lousa, mas ó, essa é uma receita bem fácil, gente, bem legal. E a gente sai daquela tradicional receita de palitinho, a milanesa frito, né, Sandra? Tudo bom, Bel? A gente adora, né, amor? Não, é uma delícia, mas a gente pode ter versões mais saudáveis, por que não, né? Por que não, exatamente. Vamos anotar os ingredientes da receita, ó, lavando as mãos, a gente vai usar aqui, ó, Doze palitos de queijo, tipo mussarela, doze palitos de queijo, tipo mussarela, Dois ovos grandes, dois ovos grandes, batidos, Duas colheres de sopa de farinha de trigo, É o cabelo que tá aqui me matando, ô, obrigada. Cinco colheres de sopa de farinha de rosca, Cinco colheres de sopa de migalhas de pão amanhecido, Aqui é de forma, né? Pão de forma, tá. Duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado, Uma colher de sopa de salsa seca, Uma colher de sopa de orégano seco, Uma colher de sopa de manjericão seco, Sal, E o azeite é só pra gente untar a forma, Nossa forma já tá untada. E aí, pra onde começar isso? Vamos começar pelo início. E por que mussarela? Você não escolheu o truqueiro, tem um porquê? A música mussarela é mais fácil, a gente tem em casa, exatamente. E sabe aquele outro palitinho que a gente compra na estrada, Aquele que desfia, assim? Ah, sim, é uma delícia. Aquele também dá pra fazer isso, muito bom. Então, vamos bater o ovinho primeiro? Deixa eu bater numa maiorzinha aqui. É, pra não fazer a chuteira, né? É igual a última vez. Ai, que foi tão lindo. As pessoas falam, sabe? Ah, mas como é que eu ligo pra isso não? Não, você acha que eu ligo? Eu morro da risada. É, a gente tenta fazer o melhor, né? Nem sempre é o que as pessoas esperam, né? Exatamente, a gente quer fazer tudo de mais lindo. Agora que você juntou a farinha de rosca e a migalha de pão, por que as duas? Porque ela dá um pouco mais de liga. Dá uma textura diferente, né? Diferente, exatamente. Porque o pão, ele vai ficar sempre mais fresquinho, né? Mais úmido. E a farinha de rosca já é mais sequinha. Então a gente vai ter esse palitinho, hora mais tostadinho, hora mais maciozinho. Exatamente. Tá bom, hein? Então agora a gente faz primeiro. Essa mussarela, ela já tá congelada, tá? Ah, tem que tá congelada? É, porque na hora de você colocar pra assar, ela vai tá... Se ela tiver em temperatura ambiente, ela vai se derrete e não fica no formato. Ah, vai ter que tá mais firme, né? Exatamente. Então eu vou colocar a farinha de trigo num prato e vou primeiro passar na farinha de trigo. Tá. Tá? Metendo a mão mesmo. Quer que eu coloque aqui alguma farinha? Aí a gente pode misturar todas, tudo. Então a farinha de rosca. A farinha de rosca. O pão. O pão. O pão amanhecido, né? O pão amanhecido eu passei no processador. Queijo também? Queijo ralado. Tá. Salsinha? A salsa cebolinha, não. A salsa orégano. E o manjericão. E um pouquinho de sal. Ah, você já põe tudo junto aqui. Tudo junto. Aí a gente dá uma misturadinha. E o sal. Isso. Misturada. Isso. Tudo isso. Aí eu vou fazer o quê? Vou primeiro botar essa aqui. Isso fica bom pra empanar tudo, hein, menina? Tudo. E é saudável, né? Assim, eu não... Muito bom. Assado, né? Vamos combinar que tudo tem que ser assadinho. Hoje em dia, tudo bem que fritura é uma delícia, mas a gente não pode comer fritura todo dia, né? Não, não dá. Não dá. Então, passei na farinha de trigo, passei na farinha no ovo e agora eu vou passar nessa mistura. Essa misturinha. Delícia. Certo? Ah, então eu vou passando pra você na farinha. Tá. E aí o que que acontece? Depois que a gente empanar tudo isso, a gente leva... Mas a gente não tem pressa, não. A gente não tem pressa? Temos não. Ah, que beleza. Temos não. Temos não. Adoro quando a gente tem não. Aí outro dia, falando essa coisa de eu... Minha avó era nordestina, né? Ah, era? Era. Tinha paixão por ela. E a gente conversava muito, ela era pernambucana. A gente conversava muito, né? Vainha, não sei o quezinho e tal. E eu acabo sempre, sem perceber, falando muito... Do jeito dela. Do jeito dela. E as pessoas às vezes não entendem. Gente, olha, eu não tenho nada, assim, não tô tirando sarro, entendeu? Não, gente, não é tiração de sarro, não. Mas eu adoro o povo nordestino, adoro esse ataque. Tanto adoro, pelo menos uma vez por ano, quando posso, tô por lá. Ah, você tava lá em Maceió, não é? Ah, eu tava em Maceió. Puts, eu adoro Maceió também. Eu adoro, todo nordeste. Aqui, por quais outros queijos você já substituiu e você achou que ficou legal? Olha, a gente sempre tem que ser um queijinho mais firme, né? Pode ser um provolone. Fica bem legal. Fica gostoso. Aquele queijinho, um emmental, de repente, ou aquele queijo gouda. Também fica tudo congelado, né? Congelado. Prato. Queijo prato. É, assim, o queijo que você gostar mais, até um queijo branco mais firme. Que engraçado, queijo branco mais macio fica difícil, né? Fica difícil. Um queijo branco mais curadinho, tipo menina, dá perfeito pra gente fazer. E rápido, né? O que você faz, menina? Posso deixar tudo empanadinho? Pode. Porque você vai congelar. Leve depois do freezer. Exatamente. E, ai, tem gente, tem tanta gente pedindo beijo. Tem, é? Toda a galera da Marmitinha, que tá lá me seguindo, olha. Oh, todos do Facebook. Facebook, beijos, beijos. E eu quero mandar um especial pra minha amiga, Carla Marques. A Ninoca. A Ninoca? O que é a Ninoca? Nina. Olha, eu é que arrumo apelido pra todo mundo, né? Ah, é? Você é apelideira? Eu sou apelideira, adoro dar um apelido. E o apelido do seu pai, qual é? Fora a príncipe. Tem vários. Tem, assim, o arroz nefrão. Ah, arroz nefrão. Arroz nefrão. É, não sei. Isso é uma coisa desde pequena que eu falo. Tem o roninho, né? Roninho. Roninho, venha. Roninho. Painho. Mas o arroz nefrão é o que eu mais gosto. É o básico. É o básico, né? Aqui você vai levar de novo pro freezer? De novo pro freezer. Pra gente não perder mesmo essa... Essa questão... Essa textura que você precisa dele, né? É, porque o forno quente vai inevitavelmente... Derreter esse queijo. E vai tirar o formato bonitinho, que é o que a gente quer. E aí ele vai escorrer inteirinho na forma, né? Exatamente, porque ele não é frito. Ele é assado. Ah, outra coisa que fica legal é aquele... Aquela mussarela de nozinho. Sabe aquela de nozinho? Ah, você faz com nozinho? Uhum. Mussarela de búfala, será que dá certo? Nunca tentei. Eu acho que ela é muito molinha e tem aquele creme dentro. Acho que não rola. Não vai rolar, né? É. Olha, então só lembrando, gente, o que a gente fez aqui. Primeiro, corta os palitinhos do queijo que você quiser. Aqui é a mussarela pra facilitar a vida. Leva pro freezer. Vai congelar. Aí você passa no ovo batido, na farinha de trigo. Não, farinha de trigo, ovo batido. E depois naquela mistura, que aqui a gente tem. Farinha de rosca, pão de forma amanhecido que foi raladinho, salsa seca, manjericão seco, queijo ralado e sal. Então, misturou, empanou, coloca ali. Daqui vai de novo pro freezer. Isso, pra ele ficar bem durinho. Bem congelado. Quando ele estiver congelado, aí ele vai pro forno, também porreta. Posso deixar até congelado de vez no freezer, só que quando eu quiser a sal, né? Pode, pode. Por exemplo, hoje, domingão vai ter gente em casa, né? Já faz hoje, né? Já faz hoje, deixa tudo pronto. Enquanto a criançada tá na escola, não sei o que. Tenta aproveitar. Já deixa tudo pronto. No domingo, só bota no forno. Se eu quiser fazer com queijo de coalho, deve ficar bom. Queijo de coalho. Queijo de coalho, deixa eu agora o queijo de coalho. Olha, queijo de coalho com uma tapioquinha, fala sério. Você sabe que eu tô com um tapioca em casa, que eu todo dia olho pra ela e falo, hoje eu não vou te comer, tentando resistir. Não é? A minha tá lá em casa. Acho que esse fim de semana não passa, né? Eu acabei de bater no... Rodrigo, desculpa, eu bati no microfone. É tão bom a tapioca, né? Eu adoro. Eu faço praticamente todo dia de manhã. Todo dia? Pra manter esse shape, né? Essa forma de barril. Pra manter a shape é bom. Bom, daqui vai pro freezer, gente. Até que congele totalmente. Depois sai e vai pro forno. Vai pro forno. Quantos graus? A gente pode pôr num forno aí a 200, 200 e 40. Bem forte mesmo, pra dar uma torrada por fora e não derreter muito, né? Se derrete. Por que você tá com pressentimento? Não, não tô com pressentimento. Ah, não, tá sentindo o cheiro mesmo? Tô sentindo o cheirinho, vê como é que tá. Ah! Ai, ele... Ó, tá vendo? Eles colocaram no forno baixo. Ah, então. Foi baixo? Pô, porque não foi no grill. Ó, se o forno não tiver o grill... Mas, gente, tá uma delícia, do mesmo jeito. Tá, mas você vai ver que deu uma derretidinha? E eu fiz aqui quadradinho. Ai, que delícia. Ai, vou pegar meu pratinho. Beba pro prato. Que tá quente. Ai, vou pegar um prato só e aí a gente coloca no mesmo prato. Não é? Vamos fazer uma... Inclusive porque a gente vai botar tudo numa única travessa. E a gente vai pegar com a mão. Mas tá quente, né? Então, mas o gostoso é quentinho. Mas com a mão não vai te queimar nenhuma, mulher? Vai. Vai, então. A gente pega com garfinho. Com garfinho, né? Tudo bem. Vamos tirar essas coisinhas daqui? Vou fazer bonito hoje, tá? Então faz bonito enquanto eu ponho tudo aqui, ó. Nossa, mas fica bem crocantinho, hein? Não é? E eu... Ah, outra coisa. Pode misturar nessa farinha... Pimenta. Quem gosta daquela pimentinha vermelha, calabresa? Fica gostoso. Tá bom? Botar aqueles molhos, molhinho de pimenta também fica muito bom. Pode fazer molhinhos pra acompanhar. Molhinhos pra acompanhar. Na sua casa vocês chucham no molhinho? Ah, eu chucho. Você sabe que papis... Eu chucho, eu adoro. Ah, ele não, né? Papis... Não, até dependendo de alguma coisa, vai dar um fondue. Ah, sim. Desculpa, né? O fondue. Fondue. Ah, vamos ver se dá pra pegar com a mão, como você disse. Vamos ver. Ah, não tá tão quente, não. Ó. Olha só, como é que o Chile fala que ele tem que... Hum... Olha isso. Hum... Que delícia. Hum... Você serve de petisco? Uhum. Exatamente, petisco pra uma ocasião qualquer. Ah, mas fica melhor que frito. Hum... Temperadinho, né? Delícia. Quentinho. Hum... Eu tô com fome, Kátia, não sei você. Eu também já tô. Hum... Gente, fica bom isso aqui, viu? Tão afim? Hum... Eu acho que o melhor vai ficar mussarela. Porque o empanado já é tão saborosinho que eu acho que o queijo provolenta fica muito forte. Eu acho também. Ah, tá tão bom, gente, com mussarela. Hum... Hum... E você pode inventar também o que você quer pôr por fora. Hum... Outros temperinhos, né? Outros temperinhos. Olha a delícia, gente, ó. Vamos cortar um aqui pra eles verem. Hum... Hum... O Felipe Tire fala que é um... Tem que ter o fio do telefone, né? Tem que ter o fio. E não é nada gorduroso, viu? Não, não. Ah, se comprar uma mussarela mais salgadinha, fica tão bom quanto esse, porque essa é bem salgadinha. É, gostoso, né? Hum... Não sei, eu comi mais um pra ver. Peraí. Hum... Eu acho um barato. Hum... Você gosta de comer? É magra, né? Eu gosto. Hum... Não sei como você consegue. Ah, assado, olha lá. Assado, pode comer. Olha isso! Hum... 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 Hum, bom. E... O que eu te falo? Um vinhinho, né? Um vinhinho. Eu não tô bebendo séculos que eu não bebo, né? É? É. Por quê? Eu tomo uns remedinhos aí que não combina muito bem, né? Hum... Mas eu adoro o vinho. Fala. Vamos sentar ali? Vamos. Que a gente acaba de comer essa sua delícia. Ai, gente, olha... Você falou no Felipe Tire. Sabe o que eu lembrei? É. Ele foi fazer uma matéria em um dos restaurantes, segundo ele me disse, orientais, mais... Hum... Conceituados de São Paulo. Ó, quer saber da Marmitinha, da Alessandra Avon? Pode ficar de olho no Facebook, né? Pode. No www.facebook.com.br A Marmitinha. A Marmitinha. E... O meu e-mail é falecomamarmitinha.com.br E as aulas bombaram agora em junho. Bombaram pras crianças, foi uma delícia. E agora eu tô entrando com uma nova turma em Alphaville. E só pra crianças, por hora? Não. Não, pra adultos? Criança e adulto. Ah, que legal. É, pra criança, coisa sem forno, sem fogão, sem fogo. E pros adultos, aí... Variados. Variados, mais tradicional. Pelo Facebook dá pra gente saber direitinho. Dá pra saber direitinho. Acesse o Facebook. Tá bom, meu amor. Obrigada. Tá convidada, viu? A gente assistindo o vídeo, tava falando pra ler, que vamos fazer com o Felipe Tire um treino até 24 de novembro pra gente participar da Maratona. Gente, olha, vocês tão vendo tudo isso aqui? Vai ficar assim. Você tá convidada. Eu vou. 10 quilômetros. Eu vou. Fechou. No final eu chego arrastada. Começa treinar desde já. Tá bom, mais uma.